E aí rapaziada, é bagaceira gente, ó, levando a geladeira, é pesado, é pesado, o pessoal desmontando, olha que chique, chique demais, eu acho que uma hora dessas já foi todo mundo embora, já, bambambam né, olha aí ó, Olha lá, tirando, tirando as coisas na parafusadeirinha, é, na chavinha né, olha o pesado, os bastidores, bombeiro civil ali na expectativa, tô filmando ele lá, ó, ó galera, o pessoal aqui ó, Parabéns pelo trabalho aí, viu, bombeiro civil representando, é, primeiros socorros, olhando aí o pessoal né, vai que tem alguma prevenção, parabéns pra vocês viu, esse é os bastidores da Feicom né, não é assim né, mil maravilhas do jeito que o pessoal vê né, olha só, olha a bagaceira de coisa né, valeu hein, tá bom, bom trabalho, olha que chique gente, da hora demais né, O pessoal levando as, as fechaduras, tá vendo ó, é isso aí galera, esse foi a Feicom 2022, finalizando aí com chave de ouro, ali era a direção da Feicom ó, o pessoal que não conheceu, vamos mostrar lá pra galera, Olha a bagaceira gente, olha só a bagaceira, os bastidores, só pra vocês entenderem aí ó, olha que chique, é coisa demais ó, ali era da direção da Feicom, tá até fechado já ó, mas era ali dentro, o pessoal da Feicom ficava, direção, Chique demais ó, esse é os bastidores, não tem ninguém lá não, é Junho, olha aí ó, ilume, é luta menino, olha lá, olha os pesados, então é isso aí, fechando aí com chave de ouro, mostrando até os bastidores gente, Da Feicom, então, foi sucesso aí pra, pra todo mundo, eu acredito, 2022 voltou com força aí, espero vocês em 2023 aqui na Feicom, Olha assim ó, o palletzinho desse aí de fio já tava bom pra nós, já tava cobre puro, rapaz ó, o pessoal desmontando, meu que chique viu, tá vendo, então é isso aí, um mega evento aqui galera, Galera, da Feicom, e agora vamos finalizar aí com chave de ouro, olha que da hora, muito chique hein, Junho, muito chique, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, É um vídeo aí dos bastidores da Feicom, Araújo, valeu hein, foi sucesso Araújo meu irmão, a Loura que me acompanhou nesses dois dias aí também, Me deu muita sorte, a Loura gente, me deu muita sorte, é, em todos os sentidos aí, foi chique demais galera, foi muito chique, Agora é partir pra 2023 e esperar outras feiras aí em outro segmento, pra gente tá mostrando pra vocês também, beleza? Mostrar não só os bastidores, mas a feira como um todo aí, igual a gente fez nesse grande evento aí de 2022, Um grande abraço a todos, até a próxima, tamo junto demais, curte, compartilha, meu, é difícil pra fazer, não é fácil, Mas a gente ficou o dia inteiro aqui literalmente gravando conteúdo pra vocês, tanto é que ficamos até o finalzão da feira, tá? Então é isso aí, até a próxima, até 2022, tchau, 2022 não, até 2023, fui, tamo junto!